Galera, sejam todos bem-vindos a cidade de Gutinlândia que morreu por um momento, por uns dias, mas agora, Mike, retornou das trevas, hein, moço? Retornou das trevas, galera, por que demorou tanto sair episódio assim de Círio e Canela? Ih, tá batendo na polícia, foi ruim, foi ruim, foi ruim, pode anunciar. Explica, a culpa é do Mike, galera, eu vou colocar a culpa no Mike, eu não gosto de colocar a culpa em ninguém, mas Mike... A culpa é minha mesmo, sabe por que a culpa é minha? Por que? A culpa é sua mesmo? Porque a gente tá ganhando o AeroBrien no retorno. Exatamente, verdade, não é culpa do Mike, é culpa de mim e do Mike. Não, não é culpa não, na verdade, é algo que a gente tá fazendo, que vocês sempre pediram no canal, é, vocês não trazem episódio de AeroBrien, pronto, eu gravamos um monte. Exatamente, galera, muito legal, a série tá muito da hora, a série que tá com matemática, não vou dizer nova, mas a gente primorou muitas coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos, tanto de gravando vídeos como o Fogo Impossível e outras séries machinimas que a gente trouxe no canal, a série tá bem da hora, já gravamos 5 episódios, então pra quem fala, AeroBrien vai voltar dia 25, vai ter um episódio, depois só em 2016? Never! Eu sei que parece, realmente não tem como negar. Vai ter um episódio um dia depois, vai ter um episódio um dia depois, galera, sabe por quê? Essa série, tipo, Escolhidos, eita, essa série Escolhidos, tá feliz, hein? Sim. Pegou, até você estourou o foguete aí, ó, virou uma cidade grande. Essas séries Escolhidos e Fogo Impossível, galera, meio que ensinou a gente bastante a gravar esse tipo de série, e a gente meio que pegou as coisas que você achava legal e tudo mais e primorou o AeroBrien. Você tá bom, hein? Eu tô achando muito bom, hein? Eu também, eu tô achando da hora. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui das coisas, que eu não tô vendo absolutamente nada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pronto, agora eu tô vendo alguma coisa. Mas então, galera, 5 episódios nós temos de AeroBrien, daí vocês vão dizer, já temos 5 gravados, o primeiro episódio sai dia 25 e depois sai dia 25 e um dia não, ou seja, dia 25 primeiro, dia 27 e 8, dia 29, depois se eu não me engano acho que vai dia 1 já, e assim vai indo dia sim e um dia não com AeroBrien no retorno. Então, lembre-se, galera, antigamente AeroBrien no retorno, quando a gente soltava mesmo, era um episódio por semana, todo sábado eu tinha. Dessa vez não, você vai poder ver 4, 5, 3 episódios por semana. E episódios longos, 15 minutos de duração, alguns 20, outros obviamente tem 13, mas no final das contas é que vocês sempre vão ter AeroBrien no retorno. Eu e o Mike, todo mundo que tá participando da série gravando, tá ansioso pra caramba, e a gente acha que a série vocês vão curtir demais, porque tá muito da hora. Já gravou vários episódios, então a gente tem como dizer, né, moço? Sim, e nós sem acontecer uma coisa, eu quero contar, mas não posso, vocês vão ter que ver. Vão ter que ver. Mas enfim, moço, como que tá a Gutilândia aí? Então, a Gutilândia já chegou a 7 mil habitantes, Mike, com isso a gente já pode já fazer aqueles prédios de residência de alta demanda, aquelas torres gigantescas e tudo mais, bem nessa região que a gente tinha programado pra ser essa região, só essa região. Rapaz, essa região, hein, essa região. Essa região, pode dar um calço nessa região, Mike. Não sei, é o verde até mais bonito, hein, é o verde floresta. Sabe o que esse verde é? Verde Vida. Verde Vida. Ó, eu vou colocar aqui uns prédios de alta, peraí. Uia! Alta residência aqui, tá, porque o povão, sabe o povão? Eu sei o povão, o povão é o de alta residência, né, galera? O povão, os, porque eu quero também que tenha, tipo, prédios comerciais gigantescos aqui, ok? E eu vou pegar esses quadrados, eu sei que eles estão meio, tipo, irregulares. Cortes. Mas a galera vai ter que trabalhar com isso, aí se eu... Vai ter que dar seus poucos. Os arquitetos vão ter que trabalhar, é, o arquiteto vai ter que trabalhar, né, galera. 500 anos de faculdade pra aprender e fazer, opa, eu sei que não sei o que é isso aqui. É, aprender e fazer um negócio na curva, tá certinho. Não é? Aí eu coloquei, então, esse quadrado aqui totalmente como zona residencial de luxo. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Já tá surgindo algumas outras aqui, ó. Tá surgindo alguns prédios. Já tamo começando criando esse negócio bem da hora. Eu acho que esse triângulo aqui a gente poderia também colocar ele como uma zona um pouco mais residencial aqui, de luxo também. A ideia mesmo aqui, galera, é ter prédio. Aqui, a ideia é o que é ter. Ter prédio até se falar assim... Ah, eu tava nos comentários, a galera me deu ideia boa, hein. Dá pra construir zona, é... Não, a galera pediu pra gente construir um condomínio de luxo também. Eu achei uma boa ideia, hein. É uma boa ideia mesmo, hein. Tipo assim, uns prédios assim mais bonitos, uma cidade mais... Uma parte mais rica da cidade, né. Não, a boa mesmo, amor. Infelizmente, acabei esquecendo de algumas coisas básicas, como água. Bom, os canos, galera, eles nunca são muito visíveis. Então, vamos fazer eles de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas não vamos dar tanta atenção. O jeito tem que ficar, pega todo mundo. Sim, não precisa ser bonitinho e tudo mais. A questão é, tem água, todo mundo. Ainda tá montando a grana, hein. Então, montam, dá uns 70 mil reais aí. Ó, os prédios já surgiram, Mike. Não são gigantescos, mas eles vão ficar maiores. Por quê? Eu vou pegar aqui minha região aqui, ó, pra pintar. E vou pintar toda essa região, porque essa região vai ter que ter um nome. Eu sei que eu tô pintando ela bem, 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 bem super mal, né. Tá bonito. Fiz a ver se tá bonito? Certo, absoluto. É, não tá muito bem, certinho, mas enfim, vai dar por aí, que é o Monte Flórida. É o nome rico, né? É o nome até bonito. É o nome rico. Monte Flórida. Então, vamos dar aqui reciclagem, distribuição de detetores de fumaça, transporte público, melhoria na educação, parques e recriação. Os impostos, galera, aí que tem uma coisa relacionada com a minha cidade. Ah, rapaz, isso aí não tinha? Não tinha, a gente liberou. Então, eu vou banir, Mike, o tráfico pesado. Ou seja, caminhão não passa aqui. Isso, dá uma sensação que é coisa rica. Tipo, pô, as pessoas gostam, afinal, as contas de não saber que tem caminhão. Então, logo, tráfico aqui, tráfego, né? Não tráfico. Tráfico. É menor. O Twitter já até pitou, hein? Falando, opa. É, então, tu tá pitando. Mas é que tá, eu acho, Mike, que falta... Ó, o povo tá bravo. Eu sou rico. Tem dinheiro, mas não tem um parque pra eu passar e ostentar com a minha Ferrari. É, você tem que colocar um parque, galera, pra você andar de Ferrari. Se não colocar, não faz nenhum sentido você morar num lugar rico. Cara, vocês aí, pensando, pô, o que será que o rico faz no final de semana? Anda de Ferrari na rua. Isso que o rico faz. Dentro do parque. Dentro do parque, matando a povo. Bom, o Mike fez uma coisa cagada, hein? É muita curva que ficou feio, às vezes, não ficou? Ó, aí, ó. Pra colocar aí, pô. É, vamos colocar aqui, ó. Já tem um parque aqui, ó, galera. Já tá vivendo aqui. Tem alguns problemas básicos. Provavelmente, o risco de incêndio deles é bem alto. Então, eu vou colocar nessa venda aqui, principal, algumas coisas aqui pra consertar. Eu vou também botar... Ainda cobra aquela cidade ali na frente, hein? Aquela parte ali que também não tinha, hein? É, verdade. Vamos colocar aqui também. Vou colocar um cemitério. Não, um cemitério não. Um cemitério eu vou ter que colocar mais pra... É, então, não tem... Caramba, o que tal eu colocar aqui? Pode ser. Nossa, ainda tem toda aquela região ali pra explorar ainda, hein? Muitos lugares, hein? Tem muitos lugares, enfim. Eu vou colocar um colégio, que eu acho que deve ser importantíssimo pra galera que tá morando aqui. Um colégio. E um... Uma... Como que é? Um ensino médio. Bem aqui. Eu sei que tá meio torto, galera, mas a ideia é colocar torto. Tá vendo esses pi, pi, pi? Isso não tá ouvindo, moço. Mas esse pi, 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 pi... Quer dizer... A bomba vai explodir? Não, não. É, quer dizer que a galera tá dando upgrade. Eita, Mike. Tem muita gente aqui que é morto aguardando transporte, tá vendo, ó? Tem muita gente que é morto aguardando transporte, zumbi? É, então. Na verdade, eles estão aguardando ser transportados. O que você quer dizer? Que a gente precisa construir, Mike. Cemitérios. Cemitérios pros mortos serem transportados. Porque não é o hospital que cuida do transporte. É o cemitério e a área de cremação, sabia? Tanto é que vai sair uns carrinhos aqui, ó. Esses carrinhos. Você quer ver como que eles pegam morto? Eu quero ver, hein? Como que eles pegam morto? Cenas chocantes, moço. Você tem certeza? São cenas chocantes. Eu tenho certeza, hein? Meu estômago é acostumado e preparado, hein? Vamos seguir aquele carro aqui, ó. Cadê, ó? Aquele aqui, ó. Ó, o carro aqui, ó. Vamos seguir esse carro dessa outra visão, ó. Ele vai pegar aquele morto ali. Olha, olha que... Ó, tá descendo ali, ó, os caras. Olha lá, Mike! Nossa! Que tenso, galera! Olha isso! Que tenso mesmo, hein? Eles pegam um caixão, botam no carro com TP... E tem a porta pra dentro do carro. E vai embora, olha lá, vai embora. Nossa, ele é chocante mesmo, hein? Chocante, não é? E o povo nem vai atrás, hein? Como é que chama? Tem um nome que o povo vai atrás, esqueci. É o nome, se não me engano. Não, tipo, geralmente cidade interior aqui tem muita. É que quando a pessoa falece, tipo, a Samir vai lá atrás desse carro aí. Descarda. Esqueci o nome desse carro. Bom, tenso, né? Mas, Mike, uma coisa... Eita, tá dando um déficit aqui de energia, hein? É, realmente. Eu vou construir mais uma dessa aqui. Mas, Mike, uma coisa que eu tava olhando também, moço. É, a gente... É, uma coisa legal desse jogo é que a gente liberou vários tipos. A gente liberou a residência de alta demanda, que já colocamos aqui. É, a residência... A área de comercial de alta demanda. Também colocamos, e tem uma outra coisa, Mike, que entra no gênero de indústria. Porque você pode ver que a gente tem vários tipos de construções, mas a gente só tem três índices de demanda, tá vendo? No caso, residencial, comercial e industrial. Mas industrial entra na zona também de escritórios, moço. Não sei por quê. Rapaz, também não sei por quê, não. Mas, não sei. Talvez existe um porquê, mas a gente sabe ainda. Não, então... Se colocar aí, olha, é um azul, mas é água, hein? É, é um azul. Oceã. É um azul louco, né? E eu vou colocar aqui, Mike, pra ser escritório. Então, se o povo... Ó, escritório... O que você acha do escritório aqui? Eu acho que é uma boa ideia, hein? Eu achei uma boa ideia, hein? Deixa eu completar o meu cart aqui, ó. Deixe a galera quiser ter escritório aqui. Ela simplesmente pode vir aqui e construir o seu escritório. A demanda é alta. Peraí, a energia ainda tá falhando? Por quê? Eu botei uma ali, ó. Tem uma ali aqui, ó. Essa energia. Peraí, por que tá energia com a demanda de energia? Aí, parou. Parou de demanda. Parou, parou. O povo só tava enchendo o saco mesmo. Sim, ó. Boa, vamos aumentar a velocidade. Galera, tá crescendo a nossa cidade. A gente já tá com 7.600 habitantes. Começamos o episódio com 6.900, eu acho. Já tem alguns escritórios aqui. A galera tá progredindo. Tá pegando fogo aqui, bicho. Mas aí... Pegando fogo, bicho? O bombeiro já tá lá, já. Plantão. E, galera, quando esses prédios crescem de verdade, fica um negócio enorme. Fica, moço. Fica, fica. Isso é loucura, galera. Ih, meu Deus do céu. Tem gente aclamando que não tem ágata aqui. Vamos levar a ágata pra eles, né? Deixa eu botar aqui. Botar aqui. Tá muito mal feito, mas, galera... A água ninguém vê, ó. Esses bairros redondos é bem feito. Na verdade, nem é. E a sinal está grande, hein, galera. A zona industrial está gigantesca. O condicionamento aqui, na verdade, nem existe aqui, que eu acho ótimo. E os prédios estão começando a já crescer aqui. A demanda por residência está aumentando, Mike. Eu acho que eu vou colocar mais zona residencial aqui, hein. Eu quero ver a galera explodindo em prédio. Coloca metade residencial dessa parte aí. Daí, com certeza, a demanda por comercial vai aumentar também. E você coloca do outro lado ali. Beleza, vou pintar esses quadrados aqui. É o que é mais fácil, eu acho. O que tal você colocar aqui, ó? Daí, eu boto... Eu mando residencial aqui, mas é comercial de baixa densidade. Daí, eu coloco kit alta densidade. E daí, aqui, pra terminar com chave de ouro, eu boto daí escritório. O que você acha? Como você botou uma fazenda aí no meio. É, eu botei tudo, né? Uma coisa que a gente não tem, Mike, de jeito maneira, e é excelente e primordial, é terminal, Mike. A gente precisa de transporte público, Mike. A gente não trabalhou nada. Porque, na minha opinião, o transporte público nesse jogo, não é que é difícil de fazer e tudo mais. Mas é chato de se ver, entendeu? É chato você ficar construindo tudo isso, entendeu? Porque você precisa de um tipo de rua específica. Porque eu baixei um... Olha só, Mike, tá crescendo demais esse trem. Tá crescendo meia-meia, tá ficando bonito, hein, galera? Tá fazendo um desenho, hein? Um desenho abstrato, hein? Olha que da hora, tá ficando legal essa região aqui, ó. Mas aí que tá, Mike. Eu vou te mostrar uma coisa, ó. Aqui eu baixei um monte de rodovias que a gente pôde pegar. Uma dessas rodovias, ela é feita propriamente pra ser um terminal, sabia? Eu tenho que achar ela? Sim, provavelmente eu tenho dinheiro pra comprar ela. Mas ela foi feita pra ser um terminal. Ela tem aquele desenho de terminal, sabe? Várias escadas pras pessoas subirem, descer e tudo mais. Tudo pra ser, tipo, perfeito. Eu já vi, já mostrou uma vez, hein? Aqui, ó. Essa aqui, ó. É isso aí, ó. Isso aqui, galera. A gente tem que colocar isso aqui em algum lugar. Que daí aqui, ó. Tá vendo onde tem essas linhas aqui, essas ruas? Cada rua a gente cria como uma linha de ônibus, entendeu? E tem essa passarela pra pessoa passar. Parece realmente um terminal ou uma rodoviária, né, moço? E funciona, hein? Eu acho que... Onde você acha que deve ser legal com esse trem? Então, teria que ser perto, Mike, de uma rodovia pra evitar congestionamento. Tipo, aqui, assim, ó. Bem aqui, entendeu? Dando acesso a essa rodovia aqui. Só que a gente não tem espaço. A gente teria que comprar mais uma área aqui do lado pra botar aqui, ó. Entendeu? Rapaz, tem como colocar ela de lá, não? Que lá você comprou, hein? Bom, deixa eu ver aqui. Dá uma virada aí, que vai te dar, hein? Ó, aí deu, hein? Você acha que a gente trugue aqui? Acho que truque-truques, hein? Bom, aqui mais ou menos, ó? É, mais ou menos aí. Feito! Não! Pronto! Coloquei! Aí, Mike, beleza. Esse aqui é o nosso terminal. Olha aqui, ó, galera. Cada andar, as pessoas podem passar. Tá meio estranho isso aqui, é porque vai ficando cada vez mais alto. Aqui meio que, tipo, numa montanha. Não sei se vocês conseguem perceber. Sim, sim, sim. Mas ficou bonito, hein? Gostei desse lugar, dessa entrada aí, hein? Você gostou? Da hora, né? Então, ó, vou fazer uma entrada aqui, ó, galera. Pera aí. Não, tá muito torta. Deixa eu... Putz, o ranking tá bem numa curva, né? Não tem nem como eu... Eu tô querendo demais fazer uma coisa reta num lugar que é curvado. Deixa eu vir aqui, ó. Vou ter que fazer uma curva também. Vou ter que... Vou ter que entrar no estilo, Mike. Não perdoou? Pode entrar no estilo, eu permito, dessa vez. Bom, o que tá a gente colocar aqui, ó? Uma ligação aqui, que daí abre espaço pra gente poder colocar também algumas outras residências aqui. O que você acha? Sim, sim, meio que tá. Será que não vai dar com o restauramento, não? Uma rua só de ir e voltar, os ônibus, já que é a velocidade, vai ficar passando. E os carros ali vão ficar meio que... Não, não. Vai ficar certinho, sério mesmo, ó. Júpiter, olha, presta atenção, vai ficar muito bom. Aí a gente coloca agora um terminal bem aqui, ok? Bem aqui, ó, bem aqui num lugarzinho bom. Ó, ficou da hora, hein? Ficou da hora, né? Agora a gente vai criar as linhas. Eu vou criar uma linha de exemplo aqui pra galera dar uma olhada, ok? A gente tem a linha aqui, então a gente coloca pra linha começar aqui. E a linha tem que dar sempre um círculo. Eu vou botar uma linha, por enquanto, só nessa zona mais rica da cidade, então... Ah, que legal. Eu vou fazer ela vir pra cá, ó. Daí eu adiciono um ponto aqui, adiciono outro ponto aqui. As pessoas já estão ficando felizes até porque tem pontos. Vou colocar mais um aqui. Outro aqui. Os pontos é de graça? Eu tenho que pagar. Como assim? Pra construir? Eu não sei se paga, tem que ver o dinheiro. Acho que não perde não, porque é simplesmente uma plaquinha que tem ali, entendeu? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos dar a volta toda essa região aqui, ó. Daí aqui a gente já faz mais ou menos aqui. Quero ir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Daí agora eu teria que fazer pra voltar, mas aí tá, ferrou toda a situação porque ele vai ter que dar a volta ali, ó. Nossa senhora, no planeta... Meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver. Não, não, peraí. Deixa eu dar aí, ó. Coloca aí, ó. Fazer aqui. Deixa eu ver. Hum, rapaz, aqui fica complicado a situação. Eu teria que ter um retorno aqui, né? Mas não tem. Bom, mas eu vou ter que colocar de qualquer jeito. Então eu vou colocar aqui. Espera aí. Deixa eu botar... Hum, pra ter também um ponto. Hum, deixa eu ver aqui um lugar bom. Hum, deixa eu ver aqui. Nessa cidade vizinha aí, ó. Você acha que é bom ter nessa cidade vizinha? Sim, sim. Que é, tipo, ela não tem ligação com outra cidade, se for ver. Tipo, tem tem, mas só que, tipo... Ela é mais próxima dessa aí, ó. É, eu coloco aí a linha, Mike. Agora vai sair alguns... É... Tem que botar energia, obviamente. Mas vai sair alguns caminhões de lá. Deixa eu ligar aqui uma... Tem que ligar aqui uma fonte de... Deu energia que eu não faço a minha ideia de onde pegar. Meu Deus do céu, calma aí. Pegou daí na frente, ó. Putz, mas não tem como, porque aqui não bate, ó. Entendeu? Vamos ter que pegar daqui. Olha que feio que esse negócio vai ficar, hein, galera. Rapaz, peraí. Que negócio horrível, hein. Então eu não sei muito bem como que eu vou fazer isso aqui, não. Ó, já tá sendo alguns caminhões, só que ele precisa de energia. Como que eu vou pegar a energia daqui, galera, e levar até ali? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa assim. Deixa eu ver. Ó, deu ruim. Aqui, deu, pego, ligou aqui. Será que vai ligar a energia? Ligou, 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 ligou. Ligou a energia, agora falta água. Vamos ligar a água aqui de jeito mal feio, mas enfim, vai ser ligado. Boa. Agora, mas que ligamos água e energia, olha o tom de caminhão aqui. Eles vão, caminhão não, ônibus, eles vão passar e pegar a galera aqui, tá vendo? A galera tá reclamando que a taxa de criminalidade tá alta. E já que isso aqui é uma região rica, a gente não pode achar a galera triste e brava. Então, quando a gente tiver aqui... Doze mil. Doze mil a gente constrói, então, uma delegacia, tá? Rapaz, hein, a demanda industrial tá aumentando, hein. Tá aumentando, porque em casa são escritórios também. A demanda industrial pode ser tirada com escritórios. Então, vamos tascar o escritório aqui, o que você acha? Acho que é uma boa ideia. Vamos, então, tacar o escritório, ó. Deixa eu pensar um lugar bom. Aqui, ó, bem o centrão, ó. Rapaz, aí... Se quem tiver esse ponto aí, tá rico, hein. Então, já tô construindo aqui nesse ponto. Já estamos com doze mil, Mike, então vamos sanar o problema que a galera tá falando que é meio perigoso essa região. Tacamos uma viatura policial aqui, pronto. Tá tudo resolvido o problema, agora tem policia andando na rua. É um lugar mais seguro de se morar. Agora tá perfeito, agora tá perfeito. Tá perfeito, hein. E a gente tá crescendo essa região, já estão com 8.700 habitantes, hein. Galera tá dando upgrade, vamos colocar mais um parque aqui pra galera ficar feliz. Meio falar assim, esse prefeito é bom, hein. Esse prefeito é bom, né. Quer o Gutinho, ou eu? Não sei, então vai ser o Gutinho pelo nome, né. Acho que sim, hein. Esse é só o funcionário do Gutinho, galera. Queria ser mais que o funcionário do Gutinho, hein. Queria ser um dono aqui também. Bom, galera tá clamando que o parque é muito baixo aqui, tá vendo? Como assim o parque é baixo? Não sei. Vou colocar aqui, ó, Mike, uma piscina pública. O que você acha? Acabou, hein. Se eu gosto de nadar, hein. Se eu fosse esse prédio aí, eu tô de dinheiro pra ir, ó. Não, olha que da hora. Tá no lugar muito ruim, né? Não. Não? Você achou ruim? Tá no meio de uma rodovia. Não tá atrás da rodovia, né. Deixa eu botar um lugar melhor aqui. Aqui nunca vai destruir os prédios, aqui também não cabe. Coloca lá naquela parte vermelha ali, ó. É daqui? É. Vou botar aí. Tenho certeza que vai dar certo. Vou colocar aqui, então. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Boa. Coloquei aqui, galera. E daí que tem uma coisa. Bom, vamos botar umas árvores aqui pra pelo menos esconder que tá meio... Num lugar meio curvado. A gente bota umas árvores aqui, ó. Ninguém vai ver mais o problema, ó. Em volta, bota umas árvores em volta. Tá bonito aí no final das contas, ó. No final das contas, é um lugar bonito, ó. Você vem aqui atrás do terminal, ó. Não tá até nadar. Tem alguém ali tomando banho? Tem uma pessoa ali sentada na cadeira, hein, mãe. Ninguém tomando banho, não, hein. Eita, que é aquilo que eu não me tô fazendo? Essa água é mais pixelizada do que o mundo. Não sei o que ela tá fazendo, não, mãe. O que ela tá fazendo? Eita. O que você tá fazendo aqui? Eu tô dançando uma carena. Tem um cara chegando, hein. Porém, todo mundo senta. Ninguém vai na piscina. Fazer churrasco, né. Ninguém vai na piscina. É um lugar que é feito especialmente pra piscina. Faz sentido. Não faz muito bem, né. Mas, ó, já a cidade já tá crescendo, galera. Tamos aí com 15 mil... Não, isso é dinheiro. Quase 9 mil habitantes. Cresceu, hein, moço. Tá grande a cidade. Cresceu, hein. Qual que é o limite? Não, qual que é o limite não. Qual que é o próximo desafio? Bom, o próximo desafio, seguindo a ideia... Ah, não. Eu tenho que colocar umas regras aqui bem interessantes aqui, Mike. Nas políticas, ó. Eu vou colocar uma política de transporte público gratuito. Eu vou colocar aqui, Mike, nos impostos, ó. Aumento de impostos, cadê? Redução de impostos para zonas residenciais de alta densidade. Sabe o que isso quer dizer? A galera vai se evoluir mais rápido? Não. O imposto é menor pra quem tem prédios grandes. Logo, a galera corre pra dar upgrade nos prédios, entendeu? Porque, se eu vou supor, se eu tenho um prédio pequeno, o imposto é 12%. Mas, se eu tenho um arranha-céu, o imposto é 10%. Isso motiva o jogo, a inteligência artificial do jogo, de criar prédios maiores, entendeu? Que é a nossa ideia. Entendi, hein. Eu quero essa parte, galera. É uma cidade, nossa, gigante. Então, tá bom. Mas, Mike, eles estão falando que tem poucos trabalhadores instruídos, hein. A gente precisa, correndo, de uma universidade, moço. 75 mil. E não tem nenhuma? Nenhuma. Caraca, que cara pra caramba, hein. Muito cara, né. Mas a gente tá de boa em relação a... Aqui tá... A galera tá reclamando ainda. Reclamando o que agora? Que tem pouco em educação aqui em ensino. Acho que falta universidade mesmo, não? Acho que falta... Não, falta um colegial aqui, pelo jeito que a galera tá reclamando. Eu vou colocar um colegial bem aqui, ó. Pra sinal, por uma da galera aqui. Aí já dá uma melhorada aqui na situação. A galera também tá reclamando que o lixo tá meio ruim. Mas, ó, os prédios já estão começando a crescer já, hein. Tá surgindo uns prédios legais aqui, que da hora. Nossa, sim. Caraca, hein. Tá bonito. Tipo, olhar de perto, olha. Esse frontech ali. Por que desse lado aqui não tem nenhuma construção, moço? Não sei, que você não colocou. Coloca isso. E daquele outro lado aí vai colocar também, não? Coloca só o escritório. Aqui, desse lado aqui? Não, não. Beira na estrada, né? O que você acha? Pode ser, pode ser. Mas eu quero ver aquele lugar logo, a... A zona industrial de alta densidade. A zona industrial... Então, não. A zona industrial de alta densidade não existe. É só o escritório. Olha o tanto, Mike, surgiu. Caraca, explodiu ali. Nossa, galera, tá aqui. Nossa, é bem grande, ó. Olha os prédios aqui, galera. Olha aqui. Todos iguais, ó. Caraca. Esse aqui é esse condomínio. Não, espera aí. Esse aqui é residência mesmo, é condomínio. Tem até um banner do lado aqui, ó. Tipo, uma propaganda, ó. Flaming Ring Wings. Eles vendem dinhasinhas de frango, de outro jeito. Rapaz, você não parece um lugar que vende asas de frango, não. Não, não é um lugar. É uma propaganda ali do lado, entendeu? Ah, tá. Entendi. Vamos ver se a gente tem mais... Sei lá, se a gente precisa consultar mais alguma coisa. Tem aqui, Mike, também alguns monumentos. A gente poderia botar um monumento aqui nessa região pra melhorar e motivar a galera. Isso vai deixar a pessoa mais feliz aqui, ó. Ó, ficou mais feliz esse monumento aqui, ó. Porque é um monumento... É um monumento da Praça do Leprosário. Não sei o que isso quer dizer. Leprosário é lepra, que ele tá querendo dizer? Eu não sei o que é que não, mas se parece um alienígena. Esse alienígena é daquele filme do Steven Spielberg. Aí, sabe, já viu o Inteligente Adjudicial? Com aquele loirinho. Nunca vi não, mas se parece um Slender ou os alienígenas aqui. Pelo amor de Deus, trem feio do caramba. Né? Mas, ó, a nossa região tá crescendo, tá ficando bonita. Mike, eu tenho uma teoria. Essas coisas... Ó, essa aqui é uma região rica e eu acho que rico mora em volta de árvore. Eu também acho, hein? Eu acho que é nós dois que acham a mesma coisa. Vou encher esse trem de árvore. Vou encher esse trem de árvore, galera, porque eu nunca vi rico ficar longe de árvore. Olha, ficou bonito, hein? Caraca! Olha, pronto. Essa região tá totalmente povoada de árvores. Ó, que da hora, galera. Já deu um outro ar pra essa região, tá vendo? Literalmente. Né? Literalmente. Bom, a galera tá reclamando que o lixo aqui tá ficando meio complicado a situação. E em toda a região, porque a gente vai precisar de mais locais de lixo. A gente só tem um lixão na cidade. Dois? Não, peraí. Esse lixão é caro, hein? É, então a gente vai ter que colocar um lixão mais ou menos nessa região aqui, ó. A galera... Ou pelo menos uma autoestrada. A galera vai meio que reclamar, mas a gente não tem escolha. Entendeu? Pode colocar um. Perdão, mas... É o destino. Talvez aqui, ó, meio que... Meio que solucione um pouco aí. Que daí os caminhões são afastados da cidade, mas também é perto, tá vendo? Vamos ver quantas pessoas estão andando aqui no nosso transporte público, né? Imagina zero, eu ia ficar triste, hein? 81 pessoas. Vamos ver algum terminal aqui. Ah, não é muito não, hein? Fiquei desanimado. Pra mim é que nem umas 5 mil. O louco, mas a gente tá sem 9 mil habitantes. Os números são muito pequenos, ó. Mas aqui tem um ponto, hein? E... E... Não, e nem tem ninguém aqui. Vamos ver, ó. Outro ponto aqui vazio. Os pontos estão vazios por enquanto, galera. Mas quando a cidade crescer... Vocês não têm noção? Peraí. O que tá acontecendo aqui? O pessoal tá andando pra quê? Onde o pessoal tá indo aqui? O que você queria? Então... É o bom de o pessoal todo igual, hein? É o rolêzinho, hein? Ah, é o colégio aqui, ó. Todo mundo atravessa a roupa pra ir pra lá. Ah, tá. E a universidade? Você não tem dinheiro, né? 70 mil. Não, é assim. Caraca, é muito caro. É caro. Mas, ó, a cidade tá crescendo, moço. A galera tá aclamando lixo, mas vai diminuir um pouco. Olha o tanto de caminhão de lixo vindo aqui, hein, Mike? Tem quantos dias aqui, hein? Eu tô com medo desse trem gastar aí, hein? 15% da capacidade. Bom, a gente vai ter... Nossa senhora, a galera tá aclamando muito de lixo, galera. Calma aí. Antes de acabar o episódio, vamos resolver esse problema de lixo. Como? Você eu sei que você não consegue deixar feliz, não. Já ferrou tudo com esse lixo, hein? Calma aí, que eu tenho que achar um negócio aqui. Mike, o que que tá? A pessoa tá triste porque eu construí um negócio ali, né? Mas se eu pegar essa área aqui e colocar... Aqui, ó. Bem aqui, ó. Peraí. Vai acabar a energia ali? Não. O que eu construí agora é um parque aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Rapaz, tô vendo. Deve pra galera não ficar tão triste. Porque tomorrow's que tem uma coisa aqui de lixo, tem pelo menos um parque pequeno aqui do lado. É, tomorrow's que tem um parque ali que pode meio que pegar... Do lado do lixão, né? Aproveitar o adubo, né? Das coisas orgânicas pra... Eita, tá reclamando do lixo. Tá vendo muito a gente reclamando, né? Sim. Mas agora vai parar os planos. Na cidade grande já parou. Não parou? Rapaz, mas que que é isso? O caminhão de hoje não tá trabalhando. Galera, como assim? Eu não sei, eu não sei. Pô, acho que tá gostando do lixo. Você tá tirando desde, você tá reclamando, não? Não sei, não. Mas tu... Eu botei um... Não tem aqui do lado. Ai. Nossa, acho que já ambrou, hein? Galera, acho que a minha cidade vai entrar em falência. Não, você ganha muito dinheiro. Você ganha quanto? Você não conseguiu... 3.620? Sim, 3.620. Rapaz. Eu vou tirar um desses postes. Mas, Mike, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E criamos um problema com o lixo, hein? Olha aqui. Pra mim, o principal problema seria a bosta, hein? Mas o lixo reinou, hein? Eu vou colocar uma incineradora ali no fundo, ali, ó. E tacar fogo no lixo inteiro. Olha isso! A população inteiro reclamando de lixo. Mas, galera, a gente tem uma incineradora. Eu tenho um lugar aqui de reciclagem aqui. Eu tenho um outro negócio de aterro aqui. Eu tenho um aterro aqui. Eu tenho aterros aqui no meio, ó. Tô sendo esvaziado, mas assim. E a gente tem um lugar que tá incinerando, galera. A gente tem, tipo, 13 caminhões de lixo aqui. 14. Tem quantos aqui? Aqui tem 13. E aqui? 7. A gente tem, tipo, 40 caminhões de lixo trabalhando praticamente pra retirar o lixo inteiro da cidade. Mas a galera reclama? É que tá. Você tá gostando do lixo. Aí o caminhão de hoje tá passando e recolhendo lixo ali. Beleza, já tá começando a resolver os problemas. Ok, boa. Bom, eu acho que daqui a pouco mais. É só uma questão de tempo pra resolver o problema. Aqui não tem mais problema de lixo não. É que tá. No próximo episódio eu quero, com certeza, minha roça. Sem mais, sem menos. Ok, então a gente vai construir, galera. Mas esse episódio, se eles caem lá, vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o meu favorito, né, moço? Sim, galera. Deixa o meu favorito, se inscreve no canal. E deixa o seu like pra você ter voltado. Porque ficou alguns dias. Porque, como eu explico no início, meu Instagram é muito alubar em retorno. Mas é isso. Ficando por aqui. Espero ter gostado. E até mais. Tchau. Tchau. Uhul. Uhul.